Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso São Pedro da Aldeia, edital publicado com 294 vagas, sentando lá que chega mais. Pessoal, estamos no Rio de Janeiro, mais um edital aí com um pouco mais de 200 vagas. Os cargos são uma professor, nível médio, professor docente 2, 120 vagas, nível superior, hospital escolar, orientador educacional, professor docente, diversas disciplinas. A remuneração varia de 2.763,22 centavos, para os cargos nível médio de 2.942,28 centavos. A jornada de trabalho será de 20 horas, com exceção de professor docente 2, cuja carga horária será de 25 horas por semana. A banca organizadora é banca IBAN. Gente, eu falo aqui direto, concurso para professor tem direto, beleza? É aquele tipo de concurso, né? 20 horinhas, vê se é viável para você, participe pessoal. Participe porque é uma oportunidade bacana, as provas aí para o final do ano, no final do ano a gente já está, né? Então em outubro, então em outubro para dezembro, então pulo. Mas passando aqui esse informativo. Para professor docente 2, você vai ter que estudar as específicas, matemática, legislação e legislação educacional e suas atualizações. Para nível superior, inspetor, orientador, professor, conhecimento específico, português, legislação educacional e suas atualizações. Vai ter uma prova discursiva também e títulos. O prazo de validade do concurso será de 2 anos com possibilidade de ir para a prorrogação. Então passando aqui só para deixar esse informativo aí para você ficar ciente, tá gente? E é isso, beleza? Bom, Rodrigo, tem material de estudo? Sempre tem aqui no canal, pessoal. Os melhores materiais de estudo. Estou sempre recomendando aqui para você estudar. Material de estudo top, por sinal. Está aí na descrição desse vídeo nos comentários. Qualquer dúvida, deixe aí também nos comentários. Caso você tiver alguma dúvida, caso você queira sanar aí as dúvidas, né? Saber, né? Sobre concursos públicos. Deixe aí na descrição do vídeo, beleza? Na descrição do vídeo não, nos comentários do vídeo, tá bom? Para você estudar também, uma alternativa bacana. Poxa, Rodrigo, estou duro. O que eu faço? Tem no Google. Dá no Google aí. Busca pelos assuntos para você ir pesquisando, para você estudar com qualidade. Valor que o concurso também filtra por questões. Você pode filtrar as questões para você estar resolvendo. Sempre fala aqui que é uma boa você estar estudando, fazendo questões, para você fixar o conteúdo, colocar seus conhecimentos em prática. Isso é top, pessoal, fazendo isso também. Dá para fazer isso. Fiz muito isso, né? E resolver questões também. E fazendo as provas, pessoal. Porque carro para professor, todo domingo tem prova. Fala aqui direto que todo domingo tem prova para professor. Só não passa quem não quer. A verdade tem que ser dita. Mas é isso, tá, gente? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Deixe seu like, seus comentários. E eu espero aí ter te ajudado. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. E é isso. Compartilhe esse vídeo com o geral. Mais um concurso aí no Rio de Janeiro de 2023. Concurso São Pedro da Alteia. Faça, participe de seu melhor. Fui.